Fim da saídinha de presidiário é aprovada no Senado e um grupo de trabalho do Ministério Público Federal lançou uma nota contra a aprovação desse projeto. Pra mim, o primeiro ponto fundamental é que o Ministério Público Federal não tem que opinar sobre lei. Quem tem que opinar sobre lei é o Congresso Nacional, é a sociedade civil, o Poder Judiciário, o próprio Poder Executivo pode opinar sobre lei, pode inclusive mandar projetos de lei. Agora, Poder Judiciário, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual não tem que se posicionar sobre projeto de lei porque ele tem que ser o fiscal da lei, independentemente de qual lei seja aprovada. O promotor não tem que gostar ou desgostar da lei que ele tá aplicando, ele tem que aplicar a lei que foi aprovada, né? O primeiro erro já tá aí. Mas o segundo ponto que eu acho importante colocar até é que eu conheço muitos promotores, especialmente no estado de São Paulo, que atuam na área criminal, que não concordam com essa manifestação desse grupo do Ministério Público Federal. É bom a gente lembrar também que o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais, eles não são uma coisa só, né? Não existe uma pessoa que fala pela instituição. Cada promotor e cada procurador é autônomo, né? Pra falar, pra entrar com as suas ações. Então, o primeiro ponto fundamental é, eu tenho a completa certeza de que esta posição desses procuradores não representa a posição da maior parte dos procuradores, especialmente dos promotores que atuam nos estados, na área criminal, colocando suas vidas em risco, muitas vezes, pra apresentar denúncia contra crime organizado, contra grandes traficantes, contra homicidas, contra estupradores, que estão lá no Tribunal do Júri, também trabalhando duro pra garantir a condenação de homicidas, de assassinos. Mas não posso deixar de comentar essa opinião esdrúxula desse grupo de trabalho do MPF. E lembrar também que o projeto foi, apesar de ser aprovado numa comissão do Senado, contou com votos contrários de todos os senadores, membros da comissão, que fazem parte do governo. Então, os senadores governistas, os senadores de esquerda, votaram contra o fim da saidinha. E esses mesmos senadores, depois vão ser candidatos a prefeito, ou vão apoiar prefeitos, falando sobre segurança pública, dizendo lutar sobre segurança pública. que é bom a gente se lembrar dos senadores que votaram contra o fim da saidinha e que votam pelo afrouxamento da nossa legislação penal, que votam pró-criminoso, que votam pró-bandido. Não pode gostar do vagabundo, enquanto vagabundo, enquanto vagabundo. Mas antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like pra fortalecer o canal, lembrar também que sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo, Aliás, tem uma coisa que a nossa cidade está sofrendo é segurança pública, a gente precisa de medidas efetivas, transformar a nossa guarda civil metropolitana em polícia municipal, colocar a câmera com reconhecimento facial pra pegar todo tipo de criminoso, seja procurado a nível federal, a nível estadual, ou a nível municipal, ter o cercamento eletrônico pra não deixar nenhum carro roubado, furtado, receptado, circular na cidade de São Paulo. Nenhum criminoso entra, nenhum criminoso sai com cercamento eletrônico, câmera com inteligência artificial. E claro, né, um aumento do orçamento ridículo que a Secretaria de Segurança Urbana tem de 1%. 1% é uma das secretarias que tem menor orçamento na cidade de São Paulo, como se segurança não fosse prioridade, não fosse importante. Segurança pública na cidade de São Paulo tá um lixo, tá largada, tá abandonada, tanto pro crime organizado como pro crime desorganizado. E eu não tenho a menor dúvida de que a situação não melhoraria em nada com a administração do PSOL. Vamos lembrar, o PSOL foi contra o fim das saidinhas que nós aprovamos na Câmara dos Deputados na legislatura passada. Inclusive, um dos projetos, vários projetos sobre saidinha foram votados num único relatório do deputado Guilherme De Ritch, que hoje é nosso secretário de Segurança do Estado de São Paulo. Um deles é justamente o meu, que também tratava de fim de saidinha. E foi, aprovamos na Câmara dos Deputados e agora tá com o Senado. O Senado sentou em cima uns bons anos e agora finalmente decidiu, parece que decidiu, pelo menos, se movimentar. Então, se você quer contribuir com esse projeto, vou pedir pra você clicar no link aqui na descrição do Muda São Paulo pra você se inscrever e a gente tá lado a lado nessa luta. E lembrar que também tá nas bancas aí na Avenida Paulista e quem não for da cidade de São Paulo, nós entregamos em todo o Brasil a nossa revista Valete com as análises mais profundas e de alta qualidade que você vai encontrar no nosso aspecto político, né? Então, gente, vamos lá. Um grupo de trabalho do Ministério Público Federal disse o seguinte sobre as saidinhas. As chamadas saidinhas são um importante instrumento de ressocialização e reconstrução dos laços sociais, fortalecendo os vínculos familiares e contribuindo pro processo de reintegração social da pessoa em privação de liberdade. Primeiro ponto que precisa estar muito claro, isso é fato, é dado. Pega qualquer Secretaria de Segurança Pública de qualquer Estado, em época de saidinha, tem aumento de cometimento de crime. O sujeito, muitas vezes, comete o crime e volta pra cadeia porque o pessoal fala ah, mas o número de criminosos que sai e nunca mais volta não é relevante. Primeiro, que se um saísse e nunca mais voltasse, pra mim, esse número já é relevante num criminoso que deveria estar preso e estar solto. E o segundo ponto é que, muitas vezes, o sujeito que volta pra cadeia causa até um estrago maior do que o sujeito que foge, porque ele traz informação e cumpre ordem de chefe do crime organizado que tá preso. Vamos lembrar, a cadeia hoje no Brasil é a universidade do crime, tá tomada pelo crime organizado. Você entra, se filia numa facção e aí, dependendo do seu status na facção, você vai ter televisão, vai ter ar-condicionado, vai ter celular, vai ter acesso a uma série de benesses porque os presídios estão sendo administrados pelo crime organizado. E a saidinha é um instrumento pra que o chefe do crime comande o crime de dentro da cadeia. Dê ordem pro sujeito que vai ter direito a saidinha pra ele matar alguém, pra ele traficar, pra ele trazer informação, pra ele trazer arma, trazer droga, trazer celular pra dentro do presídio. Então, é muito importante a gente colocar esse dado da realidade. Isso não é minha opinião, isso é fato. E a minha opinião sobre esse fato é que a saidinha precisa acabar. E precisa acabar urgentemente, porque sujeito, na minha avaliação, nem progressão de regime existiria. Esse negócio de, ah, começa no fechado, vai pro semiaberto, vai pro aberto. Não, meu amigo, você foi condenado. Assim, a população nem entende como é que funciona progressão de regime. Quem é especialista em progressão de regime é bandido, que fala, ah, tá, se eu for pego, a probabilidade já é muito baixa de eu ser pego. Mas se eu for pego, for condenado com a probabilidade ainda menor, pô, ainda vou chegar, sei lá, vou cumprir seis meses, vou cumprir um ano e todo o resto eu já vou estar solto ou vou estar podendo sair do presídio todos os dias. Então, é um instrumento, primeiro, que a população sequer entende. E o segundo ponto é que a população é contrária. Por quê? se tá lá que a pena é cinco anos, a população quer e com razão que os cinco anos sejam dentro da cadeia. O sujeito tem que cumprir os cinco anos dentro da cadeia, como acontece na maior parte dos países desenvolvidos. Vê se tem progressão de regime no Japão, se tem progressão de regime na maior parte dos estados americanos. Não tem. O sujeito cumpre dentro da cadeia. Ah, ressocializar o sujeito? Acho que tem que ressocializar colocando pra trabalhar e colocando pra estudar. Primeiro ponto, todo presídio deveria obrigar o sujeito a trabalhar. Ah, mas isso é tortura, não sei o que, tortura. Quem tá fora, quem tá solto é obrigado a trabalhar. A gente é torturado? Não é? Quem tá preso tem que trabalhar também. É inaceitável que a gente gaste mais com a estadia do presidiário na cadeia do que com o aluno da rede básica de ensino. É inaceitável. E o sujeito não trabalha pra pagar os próprios gastos. Na minha avaliação, a gente tinha que trabalhar pra pagar os próprios custos na cadeia e pra indenizar a vítima, que na maior parte da maioria esmagadora das vezes, se você quer conheça um caso que uma vítima conseguiu ser ressarcida pelo seu crime. Tinha que pagar, foi lá, levou o celular, não devolveu o celular, tem que pagar o valor do celular, mais uma indenização pra vítima. Foi lá, matou uma pessoa, tem que indenizar a família. Não tem essa. O sujeito vai ficar lá, é uma tortura trabalhar dentro do presídio. Que tortura trabalhar dentro do presídio? Aliás, os países desenvolvidos são todos signatários, os mesmos tratados de direitos humanos que o Brasil é signatário e tem preso sendo obrigado a trabalhar dentro da cadeia. Tem nenhum problema nisso, tem nenhuma violação de direito humano nisso. Não existe o direito de ser financiado, de cometer um crime e ter a vida financiada por outras pessoas. Não existe. E estudar também, né, pro sujeito sair de lá com a profissão. Aliás, experiências que levaram empresas pra dentro dos presídios e o presidiário trabalhou dentro da empresa mostrou que muitas empresas falaram, eu vou querer ficar com esse cara como meu funcionário uma vez que ele for solto. Então, já são experiências, se você quer uma experiência de ressocialização, é ressocializar pelo trabalho, ressocializar pelo estudo. E não soltando da cadeia, manter vínculo familiar, pelo amor de Deus, a maior parte do presidiário já tá pouco se lixando pra família. Sai pra roubar, sai pra matar, sai pra traficar, sai pra trazer, como eu já disse, informação celular, droga pra dentro do presídio. Isso tem que ser aprovado imediatamente. Assim como o fim da progressão de regime já deveria ter sido aprovado pela Câmara dos Deputados há muito tempo. Foi assim, acho que salvo engano, no primeiro mês de mandato, foi uma das primeiras coisas que eu já apresentei no primeiro mandato que eu exerci aqui na Câmara. E não anda, é uma resistência enorme, é uma chiadeira de imprensa, é uma chiadeira de partido de esquerda, é uma chiadeira de ONG de direitos humanos, e aí vai, né? Então, essa é uma medida acertada, o Senado já demorou pra aprovar e mostra a vergonha que é, né? As esquerdas não aceitam a peste de defensores de bandido, mas na hora do vamos ver, na hora de combater o crime, com vigor de manter bandido na cadeia, não. Quer que tenha saídinha, quer que tenha progressão de regime, tudo em nome dos direitos humanos e o direito humano de você trabalhar honestamente e ficar com o fruto do seu trabalho sem ter um vagabundo colocando uma arma na sua cara e levando a sua carteira e o seu celular, esse direito humano não é respeitado. O direito de ir e vir que você perdeu, né? No Brasil, em São Paulo, você não consegue mais, né? Andar sem estar aterrorizado, né? Sabendo, principalmente à noite, sabendo que você está ameaçado a qualquer momento, mais uma vez de lá, criminoso, botar o canhão na sua cabeça e ameaçar a sua vida, né? Nem dentro de casa hoje você está a salvo, o sujeito invade sua casa, leva tudo, te humilha, bate em você, bate na sua família e aí o seu direito humano não tem ninguém esperneando por ele, não tem grande destaque da imprensa. Quando eu já vi, todo dia você vê rodando nas redes sociais casos de gente que vai lá, sequestra a família, agride o pai, a mãe, os filhos, um negócio horroroso, medonho, e aí a grita acontece quando pegam o bandido e deixam o bandido cumprindo pena na cadeia. Então isso é uma vergonha que precisa acabar imediatamente, eu não tenho a menor dúvida que se o Senado aprovar o Lula vai vetar, mas aqui na Câmara dos Deputados pelo menos, eu garanto, a gente derruba esse veto. Agora o Senado também tem que exercer o seu papel, aprovar logo esse projeto e uma vez que tiver o veto também votar para derrubar esse veto. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.